No dia 2 de julho de 1979, a Sony apresentou o Walkman, o primeiro leitor de cassetes de áudio portátil e nos 30 anos seguintes vendeu mais de 385 milhões de Walkmans. Os formatos foram evoluindo e a tecnologia também. Havia Walkmans leitores de cassetes, lembra-se? De fita castanha, de fita preta, depois apareceu o Discman e a Sony continuou a liderar. Com o avançar da tecnologia, surgiram os mini-discs e o Walkman lá estava com a versão portátil adaptada. A Sony acabaria por fim por perder a liderança quando a Apple lançou o iPod. Aqui fica Música da Altura, no dia em que o Walkman faria 41 anos se fosse vivo. Música da Altura, no dia em que o Walkman faria 41 anos se fosse vivo. Música da Altura, no dia em que o Walkman faria 41 anos se fosse vivo. Um segundo leitor nos 30 anos se fosse vivo. Música da Altura, no dia em que o피. He will Filonize my soul He will give me Confidence When I think I've Lost control He will help me with my Mule In the Age of winning love With the Ancient cup and soul And the hundred Spanish doors See one thousand Violins Golden trumpets soar on high Waves and waves Of joyful hymns Silver sunlets reach the sky Fight the battles and the loons Wars of love and wars of art Tonight the cape is what I choose Goyous in my Spanish heart He will help me with my love He will help me with my love Dance and dance That love will do Roan by with the velvet glove Need the bar said no no See one thousand Violins Golden trumpets soar on high Waves and waves of joyful hymns Silver sunets reach the sky Heroin The Hope Will Your Transcrição e Legendas Pedro Negri